Depois de muitos pedidos, a rua José Cedenir Vieira, no bairro São Martinho, em Tubarão, recebeu a pavimentação asfáltica ainda na gestão anterior. Mas um outro problema ainda continua incomodando os moradores. Essa ponte de madeira, ela não tem nenhuma proteção nas laterais e a estrutura já é antiga. Segundo os moradores, já era perigoso passar por aqui com os veículos. Mas a situação ficou pior há alguns dias. Quando um caminhão passou pela ponte, acabou quebrando parte das madeiras. Sem muita opção, quem mora no bairro continua atravessando por ela. O que agora está precário é porque aconteceu o seguinte, o caminhão do próprio lixo da prefeitura, lixei da prefeitura, foi passar aqui e botou rodado lá de fora da ponte e acabou o caminhão quase caindo de dentro. Ficou engalhado e teve que ser socorrido. Isso aqui está uma vergonha. Quantas vezes já caiu moto, carro e tudo aqui dentro e eles são chamados e eles não tomam providência. Por essa ponte, passam carros, motocicletas, caminhões e até mesmo crianças que estudam em uma escola próxima daqui. A comunidade pede que a prefeitura tome uma atitude em relação à estrutura, para que ela passe a oferecer mais segurança aos moradores. A comunidade quer uma ponte segura, novo com certeza, não tem condições nenhuma de consertar uma coisa que está totalmente destruída. O desejo da comunidade era uma ponte de material, de concreto, mas a gente sabe como funciona. Mas pelo menos uma maneira do cidadão poder passar seguro, mas não dessa maneira que está, porque não dá mais. A reforma da ponte é uma solicitação antiga dos moradores da comunidade. Depois do incidente com o caminhão de lixo, a passagem por ela ficou mais perigosa. Mas a ponte não chegou a ser interditada. Apenas placas de sinalização foram colocadas para que os motoristas tenham mais atenção. O gerente de obras de Tubarão explica que a prefeitura já tinha conhecimento sobre a situação da ponte e que agora estão providenciando os materiais necessários para a reforma. A gente está com as madeiras todas já acerradas, o fornecedor já foi entrado em contato, foi pedido a autorização de fornecimento, no qual já foi emitida. Ele vai entregar essas madeiras e a gente vai com a equipe própria da Secretaria de Infraestrutura fazer o reparo necessário para aquela comunidade poder transitar com toda a segurança naquela ponte. A ponte vai continuar sendo de madeira. No entanto, Guilherme garante que novas vigas vão ser colocadas para dar mais segurança aos motoristas e pedestres. De acordo com ele, a revitalização da estrutura deve começar ainda na próxima semana. A gente vai fazer o reparo em mais breve. Eu acredito que em terça-feira que vem a ponte e a estrutura dela, vamos dizer as vigas, ela está com boa qualidade, não está ruim e o trabalho a ser feito ali é a substituição das pranchas, corrimão, sinalização melhor daquela ponte. Porém, a gente vai melhorar a estrutura, vamos colocar mais duas vigas, além das que já existem lá e trocar todo o assoalho com pranchas, colocar corrimões e sinalizar para ficar com segurança para aquela comunidade poder trafegar por cima ou naquela ponte.